Tudo que eu sinto Eu me fiz de santinho pra te ter E agora que eu tenho a beleza de ser o que eu sou Nossos pés já não seguem o mesmo caminho Nesse mundo o tempo é real Como você vê Instável como amor Quando nossos olhos se encontrarem novamente Nossos sonhos nos giram E aquela estrada que vai dar na sua casa Já está na contramão E agora que eu tenho a beleza de ser o que eu sou Nossos pés já não seguem o mesmo caminho Nesse mundo o tempo é real Como você vê Instável como amor Nesse mundo o tempo é real Como você vê Instável como amor Nesse mundo o tempo é real Como você vê Instável como amor No mundo o tempo é real No mundo o tempo é real No mundo o tempo é real E agora que eu me lembro É que eu sei